Epa, mas isso foi o que eu fiz há bocado. Ah é? Não me digas. Então como é que esta merda vai guardar o meu progresso? O que é que é que é? Que é o meu progresso. Não é bom. Tchau, tchau. Tchau. Mano, que boss ridico. Porque este boss é mesmo estúpido. É que é mesmo estúpido. Deixa-me lá ver uma coisa já agora, só por curiosidade. Tipo, se aquela cena que o outro estava a dizer funciona. Esperem lá. Com isto não vai funcionar. Portanto vamos tentar assim. Ah, uau, soltou. Tchau. 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 Eu tenho que ir voar Dizem vocês Dizem vocês Acho que não vale a pena Este gaste Mas olha Já vi a puta do vídeo Cala-te Mas olha Vou-te dar time out Vou-te-os aqui 10 minutos Estás a ser Vai dar shot outra vez Vou-te-os aqui Vou-te-os aqui Este boss não faz sentido Este boss não faz sentido É que é mesmo absurdo este boss Tipo o gajo O gajo basicamente não para de se mexer É ridículo E aí 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 O gajo faz fumes no meio de fumes velho, isto nem faz sentido não. Brão, primeiro negócio é ele. Eu não sei como é que vai dar de ser este gajo. Não dá malta, não dá para estar atrás dele. Eu estou sempre a levar porrada no gajo, não consigo mexer-me aqui. A única maneira que eu tenho de matar este gajo é se ele se focar na Mimic. É a única maneira, bro. E eu não consigo que ele se foque na Mimic. Tipo, se ele vai estar a uma distância irrazoável para o matar... Isto só dá com o Cometa Azur, é a única hipótese. E mesmo assim acho que nem isso. Não está a 10, mas mesmo está... Desculpe-me, digam-me se esta merda faz algum tipo de sentido. O gajo-prima não leva damage. Isto está todo bugado, mano. É que ele está mesmo todo bugado. É mesmo estúpido este boss. Isto são mesmo problemas do... Isto são mesmo problemas do boss, mano. Tipo, não há maneira de não ser. O boss está completamente bugado, meu. Isto não dá. É ridículo. Este boss é ridículo. Eu ainda não percebi como é que se dá dodge esta merda. Vocês dizem que é para saltar para cima dele. Salta para cima dele. Não dê dodge. Já fiz isso. Não funciona. Não dá. O gajo sai do sítio. Não dá, mano. Este boss, tipo... Eu acho que não vou conseguir matar este boss. Acho que mais vale cagar. É pá, qual timing, caralho? Foda-se. Tipo, o gajo está em cima de mim. Qual timing? Qual timing? O gajo está, tipo, a meia hora de mim. Já me matou? Olha se eu ficar ali. E depois é esta merda destes bosses, mano. Tipo, que é. Os bosses deste LC, mano. Pá, coisa. É que a Mimic não lhe fez nada, mano. Não dá. Isto não dá para dar dodge. Puta, isto é literalmente... Isto é un... É un dodgeable esta merda, mano. Tipo, ou o timing é estupidamente absurdo. Ou então é un dodgeable, mano. Eu dou dodge para cima dele. Dou dodge para fora dele. Dou dodge para todo lado. Ele não dá para dar dodge. Não dá para dar dodge. E num dodge... O gajo ainda nem chegou a mim e já me está a dar porrada. Este... Este... A 8box deste boss está toda marada. Está mesmo toda marada a 8box deste gajo. É que nem sequer faz sentido, mano, este gajo. Vou, vou, vou ser sincero. Tipo, este boss está mesmo a ser ridículo. Em comparação com os outros que eu já matei. Isto é mal design mesmo. Isto é mesmo um problema de design. Está mesmo estúpido este boss. Não faz sentido. Não há maneira de adotar isto. Eu não acredito. Mandei-me um gado... Eu já percebi qual é o x, André. Já toda a gente sabe qual é o x. Toda a gente já sabe. É isso que eu te digo. Imagina. Se o boss é fácil de matar, a usasse um exploit, é mal de game design. Isto é um mal de game design. Está mal feito o boss. Admitam só que o boss está mal feito. Uns dizem para tirar o camera lock, outros dizem para não sei o que. Imagina. É mal game design. Não há maneira disto não ser mal game design. Tipo, como é este, bro? Minha Nossa Senhora. Bem, vou apanhar. Vou apanhar, secado o tris. Caguei para este gajo. Foda-se, tipo, nem haja paciência. Mais vale apanhar as outras. Bem. Caguei para este boss. Nem tenho paciência para matar isto. Vem cá depois. É que, ainda por cima, os bosses deste DLC mantêm uma particularidade grande. Que é a AI. Levou-me um improve tão grande. Espera lá. Se está para puxar pelo status. Fora do floor. Esta já vi, acho eu. Ou não? Hum? Ok. Esta já vi. Sim. Também já. Sim. Blackgate. Também já vimos. Espera. What? Ah, ok. Tem que matar este gajo para depois apanhar as gajas. Ok. Já percebi. Waterfall base. Ok. Ah, eu acho que já apanhei este. Ah, não apanhei não, mas eu andei aqui. Ah, eu andei aqui. Wait, what? Bro, what the actual fuck? Estou a verda confuso, mano. Pá, isto é aqui, mas isto não tem aqui nenhuma... Não faço ideia onde é que esta merda fica, mano, to be honest. Espera aí. Pois, mano, é dar odds para dentro do gajo, mano. Mas isto é um timing completamente absurdo, mano. É completamente absurdo. É tipo, tem que ser mesmo num exato segundo, bro. Epá, não me parece plausível isto, mano. Sinceramente. Para um average player, isto é para gajos que jogam como ao caralho. Bem, eu não consigo perceber onde é que está esta merda, bro. É que nem me parece que seja aqui. Eu já estive aqui, mas não me estou a lembrar onde é que é. Ah, deve ser aqui. Será aqui? Estou bem baralhado mesmo. Não sei mesmo onde é que isto fica. Estou bem baralhado mesmo. Não vou chegar lá, porque não estou a ver onde é que... Não sei onde é que é que é ele. Espera lá. Esta já consigo perceber. Yangnhanford eletorica. Reclusa River. Aqui em baixo. Que erro. É um Evil Button. Lá em baixo. Já vejo o hipopótamo mas como é que eu vou ali parar sequer Não há chance de eu ir ali parar Está ali uma cena de merica Uma escada na Shadon V Hum Não há chance de eu ir lá Não há chance de eu ir lá Hum 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 Pois estas são todas cá em baixo São todas cá para baixo Foda-se, são todas boedas chatas Ai é bem, há umas que são boedas chatas de apanhar credo Sim, olha Já falámos sobre isso Adicionar a Skyscale do Elden é o que mais valia Foda-se Ai pá, não sei o que é que vamos fazer É que nem me está apto a ser sequer a andar à procura destas merdas Então vocês disseram que na Shadowkeep dava para ir lá para baixo Mas como, caralho, a Shadowkeep não é Não, isto é valorado Shadowkeep, então há umas escadas lá para aqui para baixo, é isso? No main gate Aqui Ok Ok Estou na grécia do hipopótium Onde é que é este rival? Está ali? Ah, já está saindo aqui, já estou a ver Era para aqui que eu queria ver Mas aqui havia uma grécia, olha Ali atrás há uma grécia As escadas, as escadas são aqui Pronto Eu já tinha vindo aqui Ok Foda-se Os caras vêm atrás de mim, que chato Que barba-se? Ok Domain of Dragons Domain of Dragons Isto é uma secretaria Não acredito Por isso é que o Bazaar andava mais chateado é para eu entrar na cascata Lembra-se, quando eu passei aqui E vim cá abaixo pescar uns items O Bazaar andou a dizer o tempo todo Ah, entra na cascata, entra na cascata E eu assim, pô, não quero Não quero ir para ali E ele, vai, 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 vai Já percebi porquê Agora Ok, here we go Estamos cá em baixo Oh É pá, Bazaar, eu vou-te dizer uma coisa Se tu continues com essa merda, mano Eu mato-te Chato, bro Pá, é que ele não se cala, mano Porra, é demais, mano Pá, é que ali leva ban, meu É aquele que não se cala, mano Está sempre com isto, pá É impossível, bro Pá, mas é quando se pede ajuda, mano Waterfall Base Pronto Esta está Algúrdos aqui, agora Onde é que está? É aqui, é este gajo Não, não é este gajo Será aqui? Estás cheio de itens Isto Ah, estou stack Holy shit Pá, é assim A realidade é esta Eu não venho Eu não vou ter tempo A fazer isto Eu não venho Eu não venho Oh, shit. Oh, shit. Mais um big way destes. Não. Não sabes matar esse golem. Vocês são tão chatos, maldito. É sério. Vai lá, pessoal. Estava só à procura porque o gajo do guia diz que há uma cena na waterfall base. Mas... Não estou a ver aqui nada na waterfall base. Está bem, malta. Mas eu não estou a pedir. Estou só à procura de secar do traís. Mas eu não quero matar este gajo. Eu peguei para ele. Pronto, waterfall base deve ser por aqui. Pronto. 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 Qual é o próximo boss? Não vamos estar a matar agora nada. Estamos a jogar o... Estamos a... A tentar arrebentar aquele gajo comandar altos ou caralho que for. Não se lembra do ato. Mas eu pego. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Descubriam-se num só. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Uau, lindo Temos que ir a correr Já vi a outra Uma delas já vi Que está ali na parte Vazio da Unchained Este jogo também tem essas surpresas Comecei a explorar mais vale Uma delas Estes são chefinhos Afinal não Está uma graça aqui em baixo Bazar, tu não te consegues mesmo controlar Há algo mais forte em ti Que te faz constantemente Estar a dar dicas Spoilers, tudo Tu não te consegues controlar É que imagina Tu não consegues deixar as pessoas Desfrutarem o jogo É uma coisa que eu acho Isso irrita-me tanto Tu não deixas as mesmas pessoas Aproveitar Imagina Eu não pedi Para tu me dizeres Que isto é na metade do mapa Porquê que eu tenho que saber isso Para cala-te Pronto Está ali o hipopótamo Jesus Christ Está vendo como chegávamos lá Não sabemos se o hipopótamo Dá alguma graça ou não Mas Mas olha Já deu Estão a ver Graça nada Abolece-me Está ali outro É suposto que matámos aquilo também São dois hipopótamo Com graça Com foda-se Sim Como é assim Eu já não vou conseguir matar Da mesma forma Agora estou a matar assim Deus atenção ai Olha, dão sim senhor, dão uns dois, que absurdo Esse menino está Ok Aqui mais um Waterfall Ok Ok Qual que é o Ah as tartarugas Não estava a perceber esse menino Confesso Por ali há mais Mas já percebi onde é que é por ali Vamos descer Vamos descer mais um bocado e vou acabar a ser Mas já chega Já explorámos aqui Ok 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 Não Mano o gajo vê a luz e acha que há alguma coisa lá Bem estamos literalmente no meio do nada Aqui não há nada Podia haver aqui uma cave encostada Tem alguma coisa aqui Veio realmente Não tem mano Praise the research Dane Dane Ah I want to go home Giro Isto é a área mais merdosa que eu já vi Não tem nada Jesus Jesus Eu acho que você está A luz 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 Vamos lá. Mano, olhem-me para este gajo, bro. O gajo acha que me está a spoiler o boss final, que o by the way já lá estou. Mano, que grande aburro. Tipo, what the fuck. Mano, pessoal, muito maluco, mano, neste momento, neste momento. Eu pensei, pá, está ali uma cena, deixamos saltar para ver. Mano, estas catacumbas devem ser uma cena. Mas eu já percebi que há uma zona depois disto, né? Não deve ser, é muito fácil lá chegar. O que é que isto dizia? Try the jumping. Quebrão. Nem dá. Pá, vamos só correr aleatoriamente. Pá, vamos só correr aleatoriamente. For the spot. Seja, vamos só correr. Então, vamos lá. Vem, vara lá Continuando a correr feitos de malucos Está aqui que loguei a merda de certa dúvida Acho que não vou orde senão Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigadíssimo, obrigado Dei duas vasos fingre E o assado G foi doido Man, isto é a cena mais amaldiçoada em que eu já vi na minha vida Tipo, where the fuck am I going Mano, where the fuck, eu estou cada vez a ir mais para baixo Há um boss aqui Foda-se, claro que há um boss aqui E sem nenhuma grace Porque fuck the graces, né Há uma stake of America aqui, no entanto Tenho um Tenho um Tenho um coisa e uma grace I did it Bro You did what? Eu até não me importo Bro, eu agora só preciso Eu vou te dar um... Jesus Christ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Ai, eu tenho bueda rundos, meu. Estou a ver agora. Eu vi que havia um item aqui em cima. Estou confuso, caguei. Vou para a Grace outra vez e vou gastar as finhas. Vou gastar as senhas. Ia jurar que era ali, mas pronto. Vamos nos deixar estar nesta Grace. Há sítios bueda marados, tipo no Elden Ring. Há sítios mesmo muito marados, não é? Pronto, está feito. Vamos ficar aqui. Depois vou ter... Nem sei em que nível estamos. Estamos a 13, acho. Estamos a quanto? 13 ou 14? Nem sei. Estamos a 14. A 15 já nos chafamos minimamente. Não. Ok, quit game. Pronto, estamos com 45 horas de jogo no total. Not bad. Ficamos aqui hoje. Já jogámos demasiado tempo. E pronto, meus amigos. Voltamos amanhã. Está bem? Beijinhos. Grande abraço. Tchau, tchau. Adeusinho. Adeusinho. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.